Música Realizado neste domingo no Clube dos 100, em Santo Antônio Jesus, a 13ª edição do PGP, Programa Participativo de Governo, por parte dos pré-candidatos a governador e vice, respectivamente Gerônimo Rodrigues e Geraldo Júnior. Música Especialmente, saudar os prefeitos consociados, consórcio de saúde e reconvale, está aqui, nosso amigo Choquinha, prefeito São Felipe, gostaria de agradecer pela presença, nosso amigo Guido, prefeito Tomasino Costa, nosso professor Wilson, prefeito de Salinas. Música Música Dentre todas as delegações que se fizeram presentes, a de Salina Margarida, teve destacada atuação, defendendo as coisas do PSD, não apenas em número de participantes, mas sobretudo em animação. Música Tudo isso sob o comando da grande liderança de Salina da Margarida, o Ilso Pedreira, e do empresário negro da comercial Coroa. Lideranças que, logo após o evento, levaram os integrantes da delegação para uma confraternização no Amoraz Hotel, em Conceição do Almeida. Música Eu sou da Bahia, eu sou da Salvador, eu sou mensageiro de Vida Paz, Fazendo a palavra, eu sou da Bahia, você é salvador, eu sou desejarrum, eu sou da Bahia, construir um supperbenitário, eu sou da Bahia, vim para sempre apaixonar, vale! Vem Kinder! Mas você é da Bahia, você é da Bahia, você é de volta. Tchau, tchau.